Será que é hoje que Lucas, jogador atlético goianiense, a revelação do Brasil, desencanta e volta a marcar, volta a balançar as redes? Vamos descobrir hoje, rapaziada, a situação tá feia, temos jogado bem e não tá saindo os gols, cara. Vamos ver o calendário aqui, ó, a gente tem três gols na temporada, a gente vai pegar o Havaí, tá, São Paulo, Juventude, Atlético Mineiro, tá fechando a janela de transferência e o homem não tem marcado, né, a gente tá aqui, ó, na terceira, terceira não, né, foi mal, estamos na sexta posição, o líder é o Atlético Mineiro e lá embaixo, Ceará, América Mineiro, Santos e Fortaleza. Cara, não tem nem como sonhar com a artilharia do Brasileirão, porque a situação tá feia, tá, mas ó, o artilheiro tem oito gols, a gente tem três, só pra vocês terem uma ideia, só que a gente tem três na temporada, né, complicado demais a situação, vamos fazer o seguinte, vamos preparar o jogo, mas antes, queria agradecer a vocês pelo apoio na série, tá, vocês estão apoiando bastante, cara, muito obrigado mesmo, de coração, a gente tá 100%, o Shaino vai pro jogo, o Ayrton, o Peglow aqui, e é isso, manos, vamos enfrentar o Havaí do Guerreiro, enfrentando o Guerreiro aqui, lá no estádio do Havaí, um jogo difícil, vamos ver se vai dar liga aqui, bora pra cima, bora, viu, deixa o like, receba, tudo que é de bom. Aí, ó, pra quem acompanhou aquela série que a gente começou no Havaí, dá pra matar porque é saudade desse estádio aí, ó, dá ressacada, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer gol, isso que importa pra gente, né. Rapaziada, eu não sei se no vídeo de hoje a gente vai ter o problema que a gente teve no vídeo passado rumo, o que tá acontecendo, né, tô com alguns problemas aqui de gravação no meu PC, e às vezes, em alguns momentos no jogo, cai o FPS, não sei se vocês notaram, mas tipo assim, não chega a travar, mas dá pra sentir que não fica o negócio 100% fluido. Eita, testando o goleiro. Não sei se vai acontecer hoje, espero que não, tô tentando resolver esse problema aqui, mas já fica aí o aviso se acontecer, tá. Vamos tentar resolver isso logo, como eu disse, espero que hoje. O time tá vindo pra cima como sempre, o Atlético-Guinense vem pra cima. Boa bola, será que eu ganho aqui? Calma, tem que devolver. Boa bola, seria muito bom fazer um gol. A batida vai pegar ali o goleiro. O goleiro é Kelvin ou Kevin? Kelvin. Estranho, mano. Esse é o nome do goleiro da Bahia? Olha o guerreiro aí, ó, o capitão. Ah, o Nathanael vai fazer o cruzamento na área. Que isso? Ô, louco, mano. Guerreiro simplesmente meteu um volê, uma bicicleta ali, mano. Bora aqui, ó. Felipe Camargo tá chegando com a gente. Conseguiu fazer o passe, deu certo. Ah, tá de sacanagem, pô. Nathanael fez a fita, cruzamento na área. Tira daí, pra fora. Vai sair agora só. Não saiu. Bola é nossa. Quem sabe o contra-ataque. Ah, não. Voltou, mano. Eu pedi a bola... Ah, eu dei isso no PES, mano. Você pede a bola pro cara que tá... Que, no caso, era pra passar pra mim. Ele não passa, ele volta. Aí, o comando que você pediu o passe fica ativado. Aí, o outro cara faz um passe nada a ver. Porque ele não ia passar pra você. Ele tá todo mal posicionado. Era pro outro passar. A gente tomando, pressando o Havaí. Começamos bem a partida. Agora, o time já deu uma queda monstra. Felipe Camargo. Ah, tira. Boa, meu goleiro. Meteu lá na frente o bicão. Pra gente brigar aqui de qualquer jeito. É difícil, né, meu goleiro? Primeiro tempo, se foi, Havaí melhor, né, gente? A gente teve aquela chance que a gente criou aqui. A gente chutou ali, meio mal posicionado. Foi bom o chute, né? Mas só deu o Havaí no primeiro tempo. Vamos pro segundo. Olha lá, ó. Fazer o passe aqui. Já tô... Não, 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 não. Segura, segura, segura. Segurou. Boa bola. Não vai dar pra chutar, não. Tava difícil. Podia dar um penultizinho, hein, juiz? Tava difícil ali pra tentar o chute. Muito marcado. Tive que voltar. Não, joga baixo. Joga por baixo, meu filho. Joga por baixo. Sai mal, sai mal. Quem vai? Tá vindo a bola agora pra fazer. Meu Deus do céu. Mano, não é possível, velho. A Zica não vai embora. Meu Deus do céu. Que gol perdido foi esse? Eu acho que eu vou mudar a posição do nosso jogador, cara. Botar ele de ponta. Porque a gente consegue armar as jogadas, criar. Agora pra fazer tá complicado. Tentei uma batida. Escanteio. Vinha pra fora a bola, né? Cara, jurava que ia ser gol, rapaziada. Naquele lance, mano. Vamos lá. Escanteio. Lá no meio de todo mundo. Cabeçada. Passa perto. Vambora, o Atlético tá melhor. Boa bola. Tentou o lançamento pro Lucas. Vai ter que brigar. Tira ali de bike do jeito que deu. Boa, que domínio, mano. Tô muito marcado aqui. Fazer o passo aqui. Vamos bater de esquerda. Bateu. Saiu. Pro gol. Pro gol. Saiu. Saiu o gol. Vai. Sai, Zica. Sai, Zica. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. A gente marcou, mano. Atlético Goianiense. Vamos. Bora, viu? Eu nem vi, mano. Só chutei. Acho que o segredo é não olhar. A câmera tava de costa pro gol. Não sei se vocês notaram ali. Mas foi uma paulada de esquerda. Acertou o pé. A Zica vai embora. Ele balança as redes. Finalmente. 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 Ó, patada, mano. Vai rolar a substituição, né, mano? E o gol é daquele jeito, né? Pra botar o time na frente. Gol importante. A gente perdeu um gol feito. Agora a gente fez um golaço. Vamos brigar aqui. Boa. Aquele golzinho pra dar confiança, mano. Não pode errar passo assim, né, filho? Boa, meu zagueiro. Vambora, vambora. Jogar aqui atrás. Ai, ai, ai. O que eu fiz? O que eu fiz? Vai alguém, vai alguém, vai alguém. Boa. O time vai segurando a bola. Dando aquela enrolada. Pra confirmar a vitória. Boa bola. Isso. Vai passar. Linda jogada. Lá vem o Atlético no finalzinho. Tu morto. O jogador tá morto. Segura. Perdeu no corpo. Briga. Vai acabar. Marcamos, família. Marcamos. Voltamos a marcar. Logo contra o Havaí, né? Que tem uma história aqui no canal, mas não teve jeito, mano. 1 a 0. Um golzinho salvador da vitória. É um gol importante pra nos dar confiança de novo. Porque vocês viram que a nossa confiança estava abaladíssima. Aquele gol que a gente perdeu foi, pelo amor de Deus, né, mano? Foi a 20ª rodada do Brasileirão. A gente volta ali pro G5, vamos dizer assim, né? Ficamos na 5ª posição, 34 pontos. O Atlético Mineiro continua liderando. E lá, o Santos sai da zona, entra Cuiabá, Fortaleza, Ceará e o América Mineiro continua. Nosso 4º gol na temporada saiu. Meu Deus do céu, parece mentira, mas não é. Mas isso aí é anúncio de convocação pra seleção. É, obviamente a gente não ia ser convocado, né? Eu ficaria surpreso se a gente fosse. Essa é a verdade. Ó, aproveitando, rapaziada, vamos passar na Série B pra ver como que tá o esquema aqui da Série B. Vamos lá. Quem tá subindo? Sampaio Correia, Grêmio, Cruzeiro e Bahia. Ó, o Vasco tá ali na 6ª posição. O Vasco parece que tá parecendo o Vasco da Vida Real. Aqui tá fora do G4 já, né? O Vasco na Vida Real tá pedindo pra não subir. Tá fazendo de tudo. Falando assim, eu quero ficar na Série B. E aqui quem tá caindo? Ó, Chapecoense, Esporte Recife, Brusque e Operário, né? Então, mano, o Sampaio Correia tem 43 pontos. Pior que tá com uma diferença boa ali, ó. Tudo bem que o Vasco pra chegar no Bahia, o CRB também, são 3 pontos só. Né? Mas o Sampaio Correia tá muito bem. Provavelmente vai subir. Mitelo, artilheiro, com 10 gols. E na assistência temos aqui o Lucas Araújo do Sampaio Correia. E agora a gente vai pegar o São Paulo, mano, né? O São Paulo, se eu não me engano, a gente venceu o São Paulo, né? Tipo, foi uma surpresa. E agora a gente vai jogar em casa. A gente venceu lá. Se não venceu, a gente empatou, a gente jogou bem. Foi uma parada assim. E agora ele vem com esse time aí, ó. Éder, Luciano. O time do São Paulo prontinho pra enfrentar a gente. O melhor é o Miranda com 78. Deixa eu ver. Ó, a gente tá um pouco cansado, né? Isso pode ser um problema. Vamos lá. Será que a gente consegue balançar a rede novamente? Seria incrível. Ó, começou a partida. Primeiro ponto positivo, né? Tá chovendo. A gente marcou aí contra o Havaí e tava chovendo também. Talvez a gente jogue melhor na chuva, né? Seja o jogador pra jogar na chuva. Ó, o time já vindo. Opa, escapou bonito. Uh, pegou o goleiro. Que chegada perigosa logo no início da partida. Mano, a gente bateu direitinho agora, hein? É que o goleiro fechou muito bem ali o cantinho, ó. Foi uma paulada. Escanteio. Vem jogar da curta. Sempre gosto de ficar aqui pra tentar um chute surpresa. Ó. Ai, passou dele, né? Meu Deus do céu. A inteligência artificial do peso, às vezes, irrita. Vambora. Tô pedindo, tô participando bastante do jogo. Boa bola. Pode vir aqui, hein? Boa. Escapou de novo. Na hora do cruzamento, foi desarmado. E dá-lhe atlético. Tamo jogando bem. Joga por baixo essa bola, pô. Fazer um passo aqui. Agora, 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 agora. Vamos. Gol. A zica foi embora. Que isso, rapaziada. Que isso. Dois gols em dois jogos seguidos. Você não está vendo errado. Isso não é mentira. Está acontecendo na nossa frente. Que boa tabela, hein? Ó, como a gente gira. Se apresenta. Agora, teve calma para atirar do goleiro. Bateu bem, bateu firme. Para fazer o 99 do Atlético. Vamos passar aqui, ó. O time vai criando. Mano, vai atrapalhando o São Paulo. Ai, tem... Ih! Rapaz do céu. Que perigo. Vamos embora. O Atlético Inês vai pressionando. Ai, Sere... Está muito apertado. Vamos fazer o passe. Isso. Não, é. Dando um ritmo lento, né? Segura. Tocou. Bola vai chegar. Consegue. Isso. Jogadaça. Batida. Foi travado. Está valendo tudo. Fico São Paulo. Mano do céu. Está parecendo o Barcelona passando a bola. De um lado para o outro. Está a bela. Olha a marcação no Alisson. Boa. O time está jogando com uma raça, rapaziada. O que eu estou achando é estranho. Faz a bola esticada. Não, está para lá. Linda a bola. Ela está jogando. Eita, meu amigo dominando aí. Pode vir aqui. Vai chegar a marcação e a gente já vai soltar o tapa. Pode vir de novo. Dá até para bater no gol. Vamos bater. Eita. Eita. Gol. Eu falei. A Zika foi embora. O time está jogando muito. As tabelas estão saindo. E olha a calma do moleque, mano. Agora a defesa do São Paulo também parou, né? O cara que estava vindo atrás de mim, ele simplesmente parou, mano. Essa imagem aqui é maravilhosa. Como vocês podem ver, né? Agora sim. Como a gente tira do gol. Essas bolas não estavam entrando antes, né? O Matias não ia. O Matias não ia, mano. 2x0. 2 gol dele. Agora a verdade tem que falar para vocês. O São Paulo não jogou, tá? O São Paulo não chegou lá na nossa área. Só para vocês terem uma ideia. Vai chegar agora, eu acho. Nem agora. Já pensou roubar a bola aqui, mano? Primeiro tempo se for, então. 2x0. 2 gol do homem. E vamos para o segundo tempo. Cara, seria... Ai, 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 mano. De novo. Quase. Boa. Eita. Lindo, meu zagueiro. Meu lateral. Brigou bem, ó. Olha o São Paulo melhor no segundo tempo. Boa, a marcação fechou bem. Vai vir aqui. Eu tenho que dar o tapa. Viu certo. Tem que dar o tapa aqui de novo. Vai rolando. Escapa. Isso. Opa. Volta na frente. Sim, mano. Miranda vai chegar. Miranda vai chegar. Eu já estava perdendo a velocidade. Nossa senhora, mano. Que jogo maluco. Vai passar lá, ó. Lindo. Passa. Vou me apresentar. Vamos ver o que o cara vai fazer. Tocou. Não deu para sair. Eles melhoraram a marcação do segundo tempo, mas saíram jogando errado. Vamos. Gira. Linda a bola. Tabela. Ai, pouquinho forte. Mano, era mais fraco que eu pegava essa bola e ia na cara do gol. Aí. Será que vai dar um ataque ainda no final? Se manda o Atlético. Segura. Tentar um chute. Nossa, tem uma bomba. De novo. Mano, meu jogador não aguenta nem ficar mais em pé. Bizarro. Vou tentar o chute virando o corpo. De novo na zaga. Olha aí. Quase. Que isso, mano. Mano, meu jogador não aguenta mais ficar em pé. Ele está muito cansado. Você não tem ideia. Eu corri ele. Eu corri ele. Tipo. E é tudo errado. 2x0. Vitória gigantesca. Melhor partida não só do Lucas, mas do Atlético. O início da temporada, mano. A gente destruiu o São Paulo. Passos ali incríveis. Triangulizações. Mano, que partida perfeita do time. Então aqui, ó. 2x0, mano. Vamos ver como ficou a classificação. Mano, bizarro pensar que a gente está brigando pelo título com o Atlético-Goianiense. Não sei o que está acontecendo, mas vocês viram, né? A gente ficou muitos jogos empatando direto. Aparentemente, os outros times não conseguiram vencer tanto. Porque, olha só. A gente empatou 10 e tem 9 vitórias. Só para vocês terem uma ideia. Quem está em segundo tem uma vitória só a mais que a gente. Então, assim. Um campeonato muito estranho, né? E o Galo vai lá com 44 na frente. Atrás da gente tem o Corinthians. Depois vem o Red Bull, São Paulo e Flamengo. Incríveis 6 gols na temporada, tá? Esquece. Pai tá 1. Agora, a parada também é o seguinte. A gente está jogando direto. E agora o calendário está meio estreito, tá vendo? Um jogo atrás do outro. Eu acho... Eu acho que a gente vai ficar muito cansado nesse jogo. Ó, já está mais cansado do que o normal. Então, Peglow tem ali o outro meio campo que está inteirinho. O Léo Pereira vem para o jogo. A gente vai pegar o Juventude, né? O Juventude que está na 9ª posição. O melhor jogador deles é o Chico Kim com 73. Tem outro com o atacante com 73. Lateral direito com 74. A parada é tentar continuar nessa pegada maravilhosa. Mas não sabemos até onde se vai, né? Vamos ver. Começou a partida. Jogo fora de casa, hein? Ó, hoje não está chovendo, rapaziada. Então, talvez o nosso desempenho aí não seja o mesmo, né? Aparentemente... Quase tomamos já de início. Descanteio para eles. Juventude começou o jogo a mil. Boa, meu goleiro. Saiu bem demais. Ó, o Chico carregando. Tem que fechar. Juventude está bem. Nosso time não consegue roubar a bola. 16 minutos a gente não conseguiu... Eu não encostei na bola ainda. Só preciso ter uma ideia. Praticamente. Ricardo Bueno. Fecha. Saiu mal. Nossa, deu uma sorte danada agora, hein? Boa. Foi boa a bola, hein? Olha o docioso. Ai, ai, ai. Quase que eu roubei. Vamos, vamos, vamos. Nosso time é boa nessa pressão alta, cara. Nosso time geralmente consegue fazer uma pressão muito boa. Bola para a gente. Estou sozinho. Tive que segurar. Toquei errado. Boa recuperação. Muito marcado, mano. Que isso. Bora fazer a tabela. Ai. Final de primeiro tempo. Partida ruim do time por enquanto. A gente não conseguiu produzir nada, mano. A gente nem chutou do gol, para vocês terem uma ideia. Bora lá para o segundo tempo. Nossa, o passo foi esse, mano. O passo errado de novo. Conseguimos roubar. Já soltei. Bola em jogo. Ah, filho. O que vocês estão fazendo, mano? Passaram cola na bola, pô. Não solta a bola. Demora para soltar. Agora, vamos na jogada. Juiz marcou falta. O cara chegou com uma carga excessiva ali nas minhas costas. Está maluco? Olha lá, mano. Ia fazer o domínio ali. Ele chegou com o joelho. Está maluco. Foi muita falta. Vamos lá. Faltinha. Será que rola alguma coisa aqui? Cruzamento. A gente vai brigar. Atira ali. Está com a gente. Bate, bate, bate. Pegou. Que defesa. Que defesa, mano. Não tinha muito o que fazer. Deu de biquinho. O goleiro fez um milagre, velho. Se esticotou e fez um milagre. Olha a pressão do time. Quem vem? Vai, 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 filho. Vai. Desiste, não. Pô, o pior foi o maior biquinho de matador, mano. De artilheiro. Deu um biquinho lindo ali girando o corpo. Passar aqui, ó. O cara saiu da bola. Mano, os caras estão entregando o jogo por quê? Meu Deus, vai bater, hein? Vamos tomar, tá? Boa, meu goleiro. Cruzamento. Onde eu estou? Só para você ter uma ideia, né? Soltar a bola aqui. Isso. Carregando. O cara vai vir atrás de mim. Eu vou levando. Pô. Pô. Nossa, boa jogada, pô. Fui levando, mano. Não acreditei. Ficou seguindo ganhar na velocidade. Hum. A zaga está muito desorganizada nesse jogo. Salvou. Ninguém vai na bola, mano. Inacreditável. Nossa Senhora. Que jogo ruim do Atlético. A gente foi substituído. A gente estava cansado. Imaginei que isso ia acontecer. É, rapaziada. Foi um 0x0 mesmo. Pelo menos não perdemos, né? Essa é a verdade. Jogo bem ruim do time. Mas horrível. A gente estava cansado também. A gente ficou na terceira posição. O Flamengo já está no nosso cangote ali. E o Atlético Mineiro continua na liderança. E chegamos a 74 de over, hein? Estamos subindo, pô. Ó, vai sair o anúncio do melhor jogador da Europa. E, rapaz do céu, CR7. O homem ganhou. No auge dos seus 39 anos. É isso? 38, 39? Vamos ver como é que ficou aqui, mano. CR7, então, em primeiro. Em segundo, Mbappé. Em terceiro, Messi. É, rapaziada. Agora a gente tem um negócio aqui meio cascudo, hein? Vamos pegar o líder, tá? E olha, essa notícia aqui é possível parar um time em tão boa fase, né? Pô, o Galo provavelmente vem sendo todas. Está lá na frente. Quase 10 pontos. Diferença para a gente. Vai ser um jogo aí bem pesado. A gente vai jogar na nossa casa, pelo menos. Nossa, olha que azar. Logo nesse jogo chave, mano. A gente está com seta para baixo e cansado. E eles vêm com todo mundo. O Hulk, o Keno. O Hulk tem 84 de over. Tem o Nath com 83. Timão, né, mano? Arana com 80. É uma pena que a gente não está com aquela disposição para o jogo. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor aqui. Se a gente conseguir marcar um gol, vai ser lindo. E vamos embora, hein? Bola rolando. O cara já fez uma ligação direta aqui, mano. Aí o Shailen dominou errado. Eita, beleza. Boa roubada. Sultar a bola. Vamos ver se a gente consegue fazer uma surpresa para o Galo. Boa bola. Já vou para a área, mano. Será que vem cruzamento? A gente me segura. Vem trabalhando a bola. Já toca bem. Ah, Shailen não devolve para mim, pô. Está maluco. Você quer me quebrar, mano? E agora segura o Zomi, ó. Boa. Lançamento. Acho que não é para mim, não. Isso. O Shailen já pensou se a gente consegue chegar nessa bola? Ia ser lindo. Jogou por cima essa bola. Tentei brigar aqui e o Rabelo ganhou. O Zarachi tocou bem ali, né? Virando. Falta para eles, mano. Está longe da área, mas será que o Nath vai botar lá? Botou na entrada da área. Vou tentar pegar essa bola aqui. Bonito. Passa. Vamos embora. Pode vir em mim. Ah, passa no meu pé. Então, está para lá na ponta. Será que pega? Ah, foi forte, né? Setinha para baixo também para destruir nossas jogadas. Zero a zero. Primeiro tempo. Galo não tão agressivo, mas um pouco melhor na partida. Controlou mais o jogo, mas não foi agressivo, não. A gente só ficou correndo atrás da bola, praticamente. E vamos ver o que vai rolar agora no segundo tempo. Tem na ponta. Estou no meio. Já toquei bem girando. Shailon. Tem que devolver lá. Boa. O time consegue. Vai tentando criar alguma coisa. Ah, tocou mal, né? Tocou mal, pô. Tocou mais para o Hever do que para mim. Olha lá. Olha lá o cara olhando a bola. Ainda bem que eles passaram errado. Meu Deus do céu. Me derrubado. Ah, não foi nada, pô. Boa bola. Já estou cansado. Se liga, não consigo acompanhar. Fazer o passe também. Bolão. Para fazer. Para fazer. Vamos. Gol. Gol. Que isso, Marlon Freitas marca. Atlético. Inacreditável. Teve assistência, hein? Teve assistência do 99. Olha lá, mano. Ó. A gente recebe o passe. Pedir a bola. Dei o tapa. O Marlon Freitas. Pensei que ele ia perder, mano. Pensei que ele ia adiantar demais. Mas bateu bem. Ó, o Galo já tentando dar a resposta. Fecha 3 em cima do Hulk. O passe pavou. A batida. Boa, meu goleiro. Boa bola. Opa. Foi falta. Foi falta. Não, 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 não. Não, peraí, 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 peraí. Rapaz do céu, o juiz pediu a maca, hein? Pô, ele chegou violento, mano. O nosso pé ficou preso ali no gramado. Tá, a gente tá aqui. Vamos ver. Mano, torcer para que não seja nada sério que a gente tá numa fase boa. Pô, olha o Atlético, pode até tentar um chute aí, pô. Voltamos, voltamos. Pode tentar roubar essa bola aqui. Boa. Já vou soltar a bola, que se eu sofrer uma falta aqui num carrinho, ele vai machucar sério, mano. Tá acabando a partida, é só segurar. Fazer o passe. Isso. Já vai acabar o jogo. Mandou lá na frente. Escanteio. Igor Ramello ficou ali ameaçado. Último lance do jogo. Vem embora na área. Cruzamento. A gente vai tentar brigar. Saiu o olho no soco. Briga. Vai. Ai, 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 mano. Queria deixar o meu. Queria deixar o meu. Senhoras e senhores. Simplesmente vencemos do líder do campeonato. Sem nem o que falar, cara. Aconteceu. A gente conseguiu vencer. Vencemos o Galo. E agora é a hora da verdade pra saber se a gente se machucou também, né? Cara, que vitória gigantesca. Rapaz, a gente faz o campeonato ficar embolado. Porque o Atlético Paranense fica ali 42. A gente chega ali no 41, né? Atrás tem Bragantino e São Paulo. Mas olha só. A gente deu aquela freada necessária no Galo. Mano, eu não sei o que tá acontecendo. Mas a gente tá em terceiro com o Atlético Paranense, tá? E demos uma assistência nesse jogo. Que foi bem legal também. Agora deixa eu ver aqui, manos. Ó. Teve ali o hematoma. Recuperação esperada em setembro. Deixa eu ver que mês que a gente tá. Hum. Então a gente vai... Caraca, moleque. Vamos perder agosto inteiro. Ah, não, não. Último dia de agosto. Nossa, que susto. Pensei que a gente tava, tipo, no dia primeiro de agosto aqui, ó. Não, beleza. Então a gente vai voltar logo. Provavelmente até contra o Atlético Paranense a gente joga. Então vamos parar por aqui, rapaziada. Foi um episódio maravilhoso, hein? Hein? Estamos numa fase talvez boa. Marcando gols, dando assistência, vencendo. Em segundo no campeonato. Que fase, hein? Espero que vocês estejam curtindo aí. Na verdade a gente tá em terceiro, tá? A gente tá em terceiro, não em segundo. Corrigindo. Tamo junto e até mais. Tchau.